Olá a todos e todas, essa é mais uma aula da disciplina SIG aplicada para a conservação. E nessa aula a gente vai apresentar o primeiro roteiro de aula prática dessa disciplina. Esse roteiro, ele foi elaborado pela professora Mariana Valle e Maria Lúcia Lourini, a primeira da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a segunda da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e eu, Luara Torinho e Bruno Villela da UFBA adaptamos esse roteiro para utilizar no programa QGIS. Bom, para começar eu vou passar o roteiro até o fim, para quem não está participando da disciplina e acompanha as aulas pelo YouTube, possa fazer o roteiro, possa olhar o roteiro, todas as questões e acompanhar essa atividade. Quem tem o roteiro em PDF pode passar adiante essa parte. E aí 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 Feito isso, vamos começar com o problema dessa atividade, a expansão rodoviária na Amazônia. Um exemplo hipotético. O governo brasileiro pretende expandir a malha rodoviária da Amazônia Legal. Sabemos que a maior parte do desmatamento da Amazônia acontece a aproximadamente 50 km de estradas. Por isso, os ambientalistas estão preocupados com os possíveis impactos socioambientais da expansão rodoviária sobre unidades de conservação na Amazônia. Nesse exercício, você calculará a área da Amazônia Legal e de suas unidades de conservação que se encontram dentro de uma faixa de 50 km de estradas, hoje e no futuro, caso a expansão rodoviária seja implementada. Para começar, vamos abrir todas as camadas disponibilizadas, as camadas da Amazônia Legal, os limites, as UCs da Amazônia Legal e as rodovias, tanto as já existentes quanto as planejadas. A primeira etapa dessa atividade é criar uma zona de amortecimento, um buffer. Para isso, a gente precisa de uma projeção que esteja em metros. Então, o que a gente vai fazer é, primeiro, mudar a projeção da camada para uma projeção em UTM. Feito isso, a gente vai calcular esse buffer. Vamos em vetor, geoprocessamento, buffer. Primeiro, escolhe a camada, que são as rodovias, e coloca 0.25, que seriam 25 km. 25 para um lado da rodovia, 25 para o outro, que dá 50 km. Executar. O que a gente pode observar é que existem vários polígonos. Isso porque cada linha dessa é referente a um objeto espacial. E quando a gente cria um buffer, geram vários polígonos para cada linha. Não é interessante que a gente mantenha essa forma de polígono, porque existem vários polígonos. Além da gente ter que calcular a área para cada um deles, a gente vai calcular áreas em sobreposição. Então, a gente vai sobreestimar essa área. O que a gente vai fazer, então, é voltar em parâmetros e clicar aqui em dissolver resultado. Dessa forma, a gente tem esse único polígono aqui, que a gente vai conseguir obter um único valor de área. Então, comparando, fica assim. A gente vai excluir o que a gente não vai utilizar e vai renomear o primeiro criado, porque a gente vai fazer a mesma coisa para os polígonos das rodovias planejadas para o futuro. Então, vamos lá repetir o processo. A segunda etapa desse processo é entender quais são as regiões da rodovia que ocorrem dentro das unidades de conservação. Para isso, a gente teria que utilizar cada um desses polígonos. Só que é uma trabalheira muito grande utilizar cada um dos polígonos. O ideal a se fazer é criar um único polígono com todos esses contidos. Para isso, a gente vai aqui em vetor, gerenciar dados e mesclar camadas vetoriais. Escolhemos quais as camadas que a gente quer. E escolhemos a projeção de destino. Vamos escolher aqui a mesma. E é essa área que a gente quer. Essa área mesclada aqui. Então, vamos excluir o que a gente não vai mais utilizar. E ficaremos com essa área aqui. Essa aqui também não vamos mais utilizar. E assim a gente limpa o nosso projeto. Como a gente quer saber quais são as áreas dos corredores de impacto que se sobrepõem às unidades de conservação, agora é o momento de recortar esses corredores a partir da camada criada das unidades de conservação unidas, que é essa daqui mesclado. Para isso, vamos novamente aqui em vetor, geoprocessamento e recortar. A gente vai colocar a camada que a gente quer recortar e a segunda camada, que é a camada que vai ser o recorte, propriamente dito. Perceba que do lado direito tem esse EPSG mostrando quais são as projeções. E é importante que elas estejam na mesma projeção para que a gente consiga recortar. Vamos escolher primeiro as rodovias atuais. E lembrando que aqui a gente sempre pode gerar um arquivo e salvar no nosso próprio computador, mas eu não quero, não vou utilizar isso ainda, então vou gerar aqui um arquivo temporário. Criamos aqui esse arquivo recortado, que seria essa região aqui, ou seja, a região da unidade de conservação que ocorre também as regiões de corredores de impacto. novamente vamos renomear porque essa é para as camadas do presente e vamos fazer o mesmo para a camada do futuro. A última etapa dessa atividade é calcular a área dos polígonos. Vamos começar com a área da Amazônia Legal. Primeiro a gente define qual é a projeção original desse objeto. Em seguida, a gente define qual é a projeção que a gente quer. Vamos escolher aqui a Mercarto, que é uma projeção que é em metros também. CIGAS 2000, que é uma projeção que se adequa para o Brasil. Em seguida, a gente vem em vetor, geometrias, adicionar atributos de geometria. Escolhe a camada, seleciona a projeção do projeto e executa. Cria-se uma nova chamada que a gente vai renomear, porque a gente vai fazer isso para todas as camadas. Então vamos escrever aqui, Amazônia Legal, Limites e Área, ou Estatísticas, qualquer coisa dessa. Então a gente vem aqui em tabela de atributos e a gente observa esse valor da área, que é bem grande, relativo ao valor da área de Amazônia Legal e tem também o valor do perímetro. Se a gente for aqui na internet e procurar qual é a área da Amazônia Legal, essa área é um pouco similar. O valor pode mudar a depender da projeção que a gente esteja utilizando. Então não vai ser um valor exato, mas é um valor próximo. A gente pode fazer a mesma coisa para as outras camadas que a gente quer avaliar. Por exemplo, eu quero calcular aqui desse mesclado. Então primeiro a gente reconfigura qual é a projeção original do dado. Vem novamente em vetor, geometria, adicionar atributos. Escolhemos aqui essa informação, o mesclado das unidades de conservação. Lembrando de redefinir aqui sempre, caso tenha algum erro, o projeto. E aqui a gente escolhe a projeção do projeto. Nas colunas finais a gente vai ter aqui a área, o valor da área e o valor do perímetro. E é essa aqui, essa coluna que nos interessa. Porém, essa camada tem diversos polígonos, cada polígono com sua área. E essa informação não é muito útil para responder as perguntas do relatório. Para resolver isso, lembrando de renomear, para não esquecer. Claro, você, área. Criei aqui o meu nome. Para resolver isso, eu vou pegar essa coluna, que eu acabei de criar com as áreas. E escolher qual é a coluna que eu quero, que vai ser essa última aqui. E aqui eu tenho o valor da soma. Então, a soma de todas as unidades de conservação, a área total, é esse valor aqui. Então, agora a gente consegue responder as perguntas do roteiro. Primeiro, qual é a porcentagem da Amazônia Legal que está protegida? Você vai ter que calcular a área da Amazônia Legal e a área das unidades de conservação da Amazônia Legal, que seria o shape mesclado. Você vai botar o valor da área da Amazônia Legal nesse local, que equivale a 100%, a área das unidades de conservação da Amazônia Legal, que equivale a X. E aí você obtém o valor da porcentagem da área da Amazônia Legal que está protegida, respondendo essa primeira questão. Letra B. Qual a porcentagem da Amazônia Legal que está atualmente sobre o impacto das estradas? Novamente, temos o valor da Amazônia Legal e o valor da área do buffer das rodovias atuais, que seria o Bordeada 1, B1. A área da Amazônia Legal está para 100%, assim como a área dos buffers da rodovia atual está para X, e essa é a resposta da letra B. Letra C. Qual a porcentagem das áreas protegidas da Amazônia Legal e está atualmente sobre o impacto das estradas? Calculamos a área da Amazônia Legal protegida pelas UCs e a área do recorte entre as camadas mescladas pela Bordeada 1. Aqui a gente tem a UC, está para a área das UCs, está para 100%, assim como a área do recorte 1 está para X. E a última pergunta, qual será o impacto da expansão rodoviária planejada sobre a Amazônia e suas áreas protegidas? É a mesma coisa que a gente fez para as rodovias atuais, mas agora a gente vai fazer para as rodovias planejadas. Então, primeiro, a área da Amazônia Legal está para 100%, assim como a área bordeada, o corredor de impacto planejado B2, a área bordeada 2 está para X. E depois, a área total das UCs está para 100%, assim como a área de recorte está para X. Seria referente à rodovia planejada. E é isso, gente. Qualquer dúvida, podem perguntar que a gente discute mais esse roteiro. Até! Tchau, tchau! Tchau, tchau!